e aí vip a fire tudo bem com você oi vocês viram aqui ó teacher do teacher juan e teacher baby não é o teacher baby, quem é que você? tutor dan, tutor dan, você já deve ter visto já os quadros que ele vem produzindo pra gente lá no como chama? wordlist? isso, wordlist é isso aí galera então ó esse cara aqui ele falou assim ó galera eu não aguento mais ficar só no background não eu quero aparecer em algum vídeo uma propininha né pra poder aparecer né que senão foi isso e agora ele está aqui como a gente vai falar sobre um place in the city então acho que tem tudo a ver né como diria o Gino e o Gino tem tudo a ver tem tudo a ver eu e você catamos no namoro tá bonito de se ver eu não sei se é Zé Henrique Gabriel não é o Gino e Gino é mesmo? fãzaço né na verdade não é o Gino e Gino não eu acho que é Zé Henrique Gabriel sim é porque eu lembro que é um pouco mais antigo né não mais recente entendeu porque o Gino e Gino é Gino e Gino que é os gêmeos só os gêmeos, 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 gêmeos do inglês né beleza bom galera vamos começar porque eu prometi pra mim mesmo que hoje não teria enrolação mas a gente já começou assim já enrolou então preparados? opa sim sim a gente pode fazer o seguinte diga diga deixa eu tirar as notificações aqui pronto show não é Vanusa Collins mandando mensagem aqui ó acontece acontece mas beleza diga é o Danilão vai ler uma parte também pô com certeza ele pode ler a parte da lista humm bom calma ele só não vai quebrar meu celular aqui boa Danilão então você vai ficar responsável pela lista de Schindler tá bom? opa isso de que? Schindler nunca ia falar? não filmaço hein quem sabe a gente não faz o inglês HD sobre filmaço sabe né conhece? muito bom eu não lembro do que fala mas eu já assisti eu lembro que era bem legal deve ter uma lista de uma lista de um de Schindler de um judeu que ele uma lista que ele tem das pessoas que ele salvou do local viu? caramba aí sim vamos lá então então vamos começar então eu não me engano a gente enganou já o título desse Text in English de hoje é Going to the grocery store grocery store e aqui já vem o primeiro conhecimento né o que que é grocery store? que que é uma loja grosseira? cara pode ser mas não é essa tradução pode ser analisar certinho sim não não na verdade é um digamos mercadinho que não chega a ser um super market que é uma coisa um pouco maior bem estruturadona né tal é uma vendinha exatamente é um mercado um pouco mais reduzido é por aí vamos nessa pegada né vamos nessa pegada então vou começar ou você quer começar a titular deixa eu começar deixa eu ver que você tá pegando para galera aqui deixa eu ver ela já tava cortando sempre colocar um pouquinho mais pra cima aí tá aqui fica bom para você o que é que eu volto no outro volta lá no outro vou voltar no outro que ele sabe né gente eu já erro no outro então valendo então olha aí o nome da nossa principal aí é martha olha que legal participou do game of thrones não é dark acho que tem uma moça lá que chama martha deve ter uma loguinha bonitinha é ela é ela então olha só martha is at the grocery store getting ready for a house party então vamos ver vamos ver a martha tava lá no mercadinho na vendinha se preparando para uma festa na casa dela house party no meio da pandemia talvez ainda não tava na pandemia é verdade eu acho que até já passou no futuro né talvez que ela é de dark né ela sabe é 33 anos para frente 33 para trás e assim martha é por isso que você escolheu ela aqui né assim eu pensei em tudo é um gênio é um gênio é um gênio é um gênio muito obrigado muito obrigado porque eu assisti muito lost mesmo né era dark opa dark foi mas eu sei que tá meio lost né mas tudo bem prosseguida she has a list of what she needs with her as she goes along então olha lá ela tem uma lista das coisas que ela precisa conforme ela vai andando aí pelo super mar ou pelo super market não pelo grocery um mini market goes along enquanto ela se locomove aí tá bom quando ela anda exato the first section she comes has fruits na primeira sessão que ela vem né tem frutas começou pelo mais saudável já martha sees apples bananas cherries grapes and strawberries então ó a martha vê maçãs bananas cerejas uvas e morangos aluno iniciante agora é aquela hora que você pausa esse vídeo anota aí as frutinhas no seu inglês notebook ok e mesmo que você não seja iniciante talvez você não soubesse que cherries são cerejas é um vale a anotação exatamente aliás já é legal avisar que esse texto é o texto é o texto é o text in english com mais vocabulário que vocês vão ver mais palavras destacadas vão ver lá no glossary que tem lá a lista é uma lista grandona tá então tem seus pulos aí vai lembra que a gente sempre fala não estuda o texto inteiro num dia só né vai curtindo ele conforme o tempo vai passando né é isso aí é uma boa é isso aí é isso aí o daniel é tipo o louro jose é isso aí beleza e agora não falta uma partezinha ali she checks her list ela checa a lista dela e no caso a lista dela agora quem vai falar sobre a lista é você teacher doutor dan tem 6 apples 6 maçãs 1 bag of cherries ou cherries olha o cara já ele tá emocionado gente cuidado ele tá respirando a cara é minha vez né eu lembrei daquele filme o carry é estranha ah tá mas aqui é cherry é estranha no caso cherries é estranha é exatamente então o bag of cherries galera nada mais é do que um saquinho de um pacote cara mas eu aprendi que bebe é bolsa não apenas pode sacola pode ser saco pode ser bebe saquinho diretamente todas as coisas que tem esse sabe essa pegada aí exatamente isso então ela dá uma sacolinha de uvas é aqui que eu entrei num problema porque esse cartão que eu havia falado com vocês cara eu já vi um cartão of milk como se fosse a caixa do leite isso aquela caixa de papelão e faz sentido porque o morango ele vem naquela caixa de papelão também não poderia ser também cartela alguma coisa mas cartela de morango cartela só de ovo remédio né então eu não sei mas eu colocaria um pacote uma caixinha tudo que eu colocaria uma caixinha porque aqui pelo menos na nossa cidade onde você vê morango vem dentro das caixinhas mesmo caixinha de papelão também né é então a caixinha de morango é mas é a de papelão e a de plástico protegendo morango né você vê que não é tem uma que é aquela bandejinha sabe aquela bandejinha então bandejinha com plástico frio mas enfim isso aí galera são todos containers para indicar que tem um montão de uma coisa só entendeu fato então bag é cartão eles são tipo agrupamento de um item específico exatamente é o container onde você guarda alguma coisa né beleza então eles ficam descendo agora sou eu né posso mudar isso aqui ou pode sim deixa eu ver aqui como é que tá ficando mudou é mudou para mim que não tava enxergando ah entendi bom espero que para eles não não acho que aqui não é bom né acredito que vocês estão ouvindo a gente aí mas vocês estão ouvindo a gente aí se eu ouvir não levantar a mão eu tô acho que eles estão sim bom então vamos continuar eu vou voltar aqui do então a marta aqui peraí corta um pedacinho aqui então vou lá em martha gets her items and looks the bananas então a marta pega os itens dela e olha para a banana olha que coisa olha para as bananas olha que coisa porque é amor à primeira vista porque que olhou para as bananas ela tava na sessão de fruta não vai lá só a continuação de fruta ah tá desculpa da vergonha they are on sale for much cheaper than they are normally então tava na promoção exatamente então tava muito mais barato do que são normalmente por isso que ela olhou para banana e como todo mundo adora uma sale que é uma promoção eu acredito que ela aproveitou né e como todo mundo adora banana também na verdade não é todo mundo né eu adoro eu também então aqui todo mundo vp é pai aqui desse momento gosta sim é difícil mas tem gente que não gosta nem do cheiro não já deixa comentário aí embaixo se você for essa pessoa que não gosta de banana deixa o comentário aí letícia caramba super específico porque é o deus falou meu nome eles estão falando comigo né caraca xpx 3 bananas ela pegou ela pega ah tá contando em como se fosse uma crônica exatamente tudo no presente ela pega três bananas next are vegetables os próximos são os vegetais she sees potatoes carrots tomatoes onions mushrooms and salad in bags olha só que coisa então ela vê batatas cenouras tomates cebolas cogumelos e saladas tudo daí na sacola esse cogumelo é tipo aquele champignon que põe no estrogonofe né tem vários na verdade comestíveis mas o shiitake se eu não me engano também de comida japonesa aquele que a gente vai com o shimeji e que a gente gosta de comer a gente colocando muita pergunta a gente aí a gente é que vai pegar a galera não é mais como eu não sei se aí é o cogumelo não vem do bicho não né não não só é certinho não é não mas é gostosa não é você gosta não é gostosinho não é aquela meu deus não é nossa eu tenho que comer shimeji todo dia aí eu tenho eu tenho senão não é bom e she checks her list ela checa sua lista o que que tem na lista dela e aí danilão 5 pounds of potatoes ixi esse pounds aqui é uma medida a gente isso a gente traria para tipo quilo mas não é eu acho que um pound não é um quilo né é uma outra medida mas é libra né libra 5 libras de batatas entendeu e aí você vai lá quanto é sei lá vai no google aí porque nem eu sei ai teacher mas você poderia ter se preparado antes para ter feito isso irmão se eu te contar minha vida você chora e me dá dinheiro ainda não é pobreza gente é muita aula caro hoje é sábado aqui ó dia 13 de fevereiro 13 do fevereiro 2021 irmão tem aqui 11 aula na minha agenda ainda que o teacher vão falar assim vamos gravar com o tutor e a gente tá aqui agora por isso porque senão era mais uma semana sem textos em inglês mas hoje tem hoje tem hoje tem e para de reclamar na vida tá bom não na verdade tá ótimo tá excelente que venham 15 aulas por dia dormir para quem 20 20 vai 4 horinha de sono é então danilão 6 carros 6 cenouras 4 tomates 2 cebolas e não formou os mais bons e isso é isso foi exatamente o que mas é claro ó macho não é murcho não porque é porque é que estão meio murchos né então são 4 gogo mel gogo Como diria o Ventaninha, são quatro cogumelos de zebu, beleza? Deixa eu ver se tá tudo aqui. Pera, acho que eu vou ter que aumentar um pouquinho aqui, vamos ver. Ah, não, top. Vai lá, teacher Juanzinho. Foi uma vírgula aquilo ali, eu só ia te falar. Ah, então perdão. Ah, então vamos lá. Enquanto ela coloca os itens no carrinho dela, aqui vem uma coisa legal. Se você acha que carrinho de supermercado é little car, você tá enganado, meu amigo. É cart. Tem até um outro nome, né? Tem? Troller. Troller? Ah, verdade, tem mesmo, tem mesmo. Mas cart serve bastante. Serve, claro que serve. Perfeitamente. Então a Marta checa as muitas sacolas de salada que tem lá e escolhe duas delas. She pushes her cart ahead. Ela leva seu carrinho à frente. Olha só, aquele que tá narrando. Narrando e vivendo o momento, né? Aqui, ó. Ó a levadinha aqui. É o dinossauro Rex. É o Yoshi. No Grushel's Tor. Exatamente. É isso aí. Então, the next section is meat and dairy. 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 Então o cara do Daryl. Então. Não, o cara do Daryl. Tá ali, né? Dairy. A próxima seção é de carne e produtos diários. Esse Dairy você traduziria de forma diferente? É laticínios, Dairy. Sério? Sim. Olha, vivem e aprendendo. Isso aí é daily. Alguma coisa que é diária, né? Ou tem alguma coisa de Dairy. Não, é porque sempre que eu vi Dairy, eu vi tipo produtos comuns no dia a dia. É? Agora, você falou isso, fez muito mais sentido. Laticínios. É, porque tem derivados de leite, né? Então é o iogurte, que tem geralmente no... Tem o frio. Sim, sim, sim. Não, top, top. Da anônimo. Adorei. Porque essa era uma dificuldade minha. Sempre. Eu já vi em vários textos e tal, Dairy, e na minha cabeça é produto comum assim no dia a dia. E realmente faz muito mais sentido ser laticínios. Muito obrigado por esse conhecimento, cara. Você não sabia também, né? Não. Então agradece aí. Obrigado. Tá bom. Agora tá tudo bem. Eu faço isso com todo mundo que te dê conhecimentos novos. Fala, teacher Juan, eu também não sabia. Agradece ele, gente. Nossa. Olha, tem que ensinar educação aqui, viu? Pelo amor de Deus. Mas vamos lá então, continuando. Ok. She says meat, fish, cheese, eggs and milk. Mas por que eu fiz os cinco aqui, sendo que geralmente... É. Bom, tá válido, né? Ela vem então carne, peixe, queijo, ovos e leite. 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 A gente não fala leite aqui, tá? Não. Leite. A gente fala leite. Tipo, você tá atrasado. You're late. Exatamente. Mas também fica feio pra caramba. Leite. Não é leite. Não, é leite. Tá? Porque a gente começa... É, porque a palavra atrasada e tarde não é leite. Ah, ok. A gente tava falando leite. Não, não, não. Leite. A gente já falou esses caras tão ensinando uma coisa errada aí. Aí fica ruim, né? Leite. É bem... Dá uma travadinha. Leite. Segal bot, teacher Juanzinho. She checks her list. Nossa, que fase, né? É que é a terceira vez, Jaqueline. Então ela checa a lista de novo. Checa a lista, Marta. Two fish. Salmão. Ó, dois peixes. Salmão pra ser mais especi. É, na verdade, mandam fish ali, né? Não, não tem plural. Não? Ah, não tem? Fish é verdade. Fish não tem plural. Ó, fica interessante. Jurava que era ES. Porque geralmente... Por causa do SH, né? Mas não tem, viu, gente? Fish é sempre fish mesmo, já era. Ah, não sei... Ah, teacher, eu já vi o plural do fish. Olha essa frase aqui. My father fishes on weekends. Aí, amigo. Você não tá falando nada de peixe, não. Você tá falando... Eu tenho conexão, mas você tá falando que seu pai pesca no final de semana. É, o termo pescar, né? Que também é fish. Aí é outro esquema, tá? Ou seu pai peixa. Seu pai peixa. Não. Danilão? One block of teeth. Cheddar. 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 Ah, boa. Então, um bloco, na verdade, um pedaço, né? Um pedaço de queijo, cheddar. A dozen eggs. Uma dúzia de ovos. É, esse dozen eu não conhecia. Não? Tem dozen, half dozen... Eu já vi uma banda com esse nome. Que banda? Só dozen? A dozen of the Furies. A dozen of the Furies. Tipo, doze fúrias? É, não. Uma dose de fúria. Mas dozen não é dozen, amigo. Eu não sei alguma coisa assim. Não, dozen é D-O-S-E. Isso, exatamente. Esse aqui é dozen, de dúzia. Não, então, eu vi uma assim, a Dozen Furies, uma banda de metal. É, deve existir, então. Deve estar lá. Segue o bote, segue o bote. Two gallons of milk. Dois galões de leite. Olha só que beleza. Beleza? Então, agora é minha vez? Manda bala. Deixa eu ver aqui se eu pôr no espectro patrono aqui. Pera aí. Sobe mais um pouquinho. Boa. Agora ficou bom. She looks at the meat that is on sale and chooses a five-pound roll of hamburger. Caramba, hein? Que loucura. Você sabe o que é esse roll of... Não faço ideia. Não? Não vou te falar. Mas, então. Ela olhou pra carne. Presente. Ela olha pra carne. É, muito louco isso. Ela olha pra carne que tá na promoção. Isso. E escolhe a five-pound roll of hamburger. É. É cinco libras de hambúrguer? Então, aí que tá. O roll é pão. O roll é pão. Então, pelo que eu entendi, ela vai pegar cinco quilos. Só que o roll of hamburger seria tipo o pão de hambúrguer. Agora... Por que ela olhou pra carne que tava em promoção? Então, é isso que eu pensei. Isso que eu pensei. Então, ah, talvez ela olhou pra carne que tá na promoção e falou. Então, eu vou pegar cinco... Ah, talvez não vai falar, então. Cinco quilos de pão de hambúrguer. Talvez não vai falar, então. Porque ela vai comprar a carne e o pão pra fazer os lanchinhos em casa. Na festa dela. É verdade. Faz sentido, não faz? É, e nesse caso faz. Entendeu? Ela olhou pra carne que tava na promoção e falou. Bom, eu vou pegar o pão aqui. Exato. Porque depois é a carne. Depois eu pego o hambúrguer. Tá. É isso. É, deve ser. Porque lá, olha só. She gets the rest of the items in the section. In that. In... A verdade, in that section. Então, ela pega o restante dos itens naquela sessão. Que aí inclui, então, a carne, o hambúrguer, o que é a sessão que a gente falou lá em cima, né? De carne e laticínios lá. Anderson, se você estiver aqui com a gente, por favor, vê se a nossa interpretação textual tá... Provavelmente ela vai fazer os hambúrgueres em casa também. É, obviamente. A festa é lá, né, nego? A festa é... Ei, meu Deus, olha aí. House party, né, amigo? Não, ela já tem que comprar os hambúrgueres prontos. Claro, claro que sim. Óbvio, pelo amor de Deus. Você tá certíssimo. Deus me livre. Segue o bot. O que é isso? Opa, parece que sua conexão está indisponível. Pronto, conseguimos reconectar. Tá bom, obrigado. O que é o aviso necessário? Do nada. É porque caiu e já, ó, parece, ó, não, parece não, tá tudo certo. Então, ó, she still needs rice, bread, salt, sugar and flour. 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 Acho que é mais pra... É, eu acho que é mais próximo de flor do que de chão. Flour. 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 Então, ó, ela ainda precisa de arroz, pão, a... Nossa, eu ia falar açúcar e sal. Ah, eu ia falar açúcar. Ah, sal, né? Açúcar e farinha, beleza? Ó, era uma palavra que eu não conhecia também. Farinha? É. Sério? Não fazia. Nossa, aí é bem comum. É, exatamente, eu já deveria conhecer, mas... Eu já devia ter visto em algum lugar, em algum rótulo, mas eu não me dei conta que era farinha. Sim, entendi, porque se você cozinha e tal, e outra, é, flour é farinha, sabe como fala farofa? Hum. Sabe como é? Não sei. Eu também não, sabe? Não. Você sabe? E como é que fala flour? Porque é muito parecido, né? Ah, merda. Aí você tá me forçando a me dar. Dentistas de plantão, como é que fala flour em inglês? É flour mesmo? Talvez. Porque esse aí como fala? Esse aqui é flour. É a mesma pronúncia de flour. Mesmo pronúncia de flour. Eu não me lembro, eu acho que eu já vi em Barapas de Dente, acho que é a mesma... Ah, é a mesma escrita, eu acho. Bom, pode ser, porque geralmente esses negócios compostos químicos, assim, geralmente é o mesmo nome mesmo. Ok. Então, she gets. Ela tem, ou ela pega, ela recebe, ela tem 72 traduções, se a pega é o que você quiser. Ela pega, né? Então... Two bags of rice. Dois sacos de arroz. Four loaves of bread. Quatro pães, caso você não saiba, o loaf, aqui tá no plural loaves, L-O-A-F, é aquele pão de forma. Então, ela pega quatro daqueles pãos de forma, tá bom? Um açúcar de dois quilos, ou duas libras, que é quase um quilo, sei lá. Eu acho que não. Só mais e mais. And a two-pound bag of flour. Ele fala bonitinho, né? Ele fala assim, fazendo assim com a mãozinha, né? Tchup, 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 tchup. Eu não tô acostumado ainda não, rapaz. Para. Então, duas libras aí de saco de farinha. Olha, que legal. É isso aí, mano. Ou um saco de farinha de duas libras, né? Ah, fica bem melhor, né? Fica bem melhor. Farinha, libra, saco, dois. Vai invertendo. Ah, um código morro. Agora é minha. É você, teacher? Não, acabei de ler o outro. Então sou eu, parei de morrer a minha vez, ó. É, pelo amor de Deus. Martha then realizes that she has forgotten something. Então a Martha percebeu que ela tava esquecendo alguma coisa. Ah, realize não é realizar. Pelo menos não aqui, tá? Aqui é percebeu, notou. Realize é a mesma coisa que notice? Sim, exatamente. Notice, realize, em algum contexto find out também. Ok? She runs back and gets one container of salt and then she rushes to the checkout. Então ela correu, corre na verdade, ela corre e pega um... Um potinho? É, eu ia falar um potinho. É porque você falou um container, né? É que tem um container também é tudo que contém alguma coisa. Então, eu acho que no sal pode ser um potinho. Um potinho de sal. É, um potinho. Porque aqui no Brasil vem saquinho também, né? Também. Mas pode ser, de repente, um saquinho de sal. Pegou uma coisinha ali que tem sal dentro, né? Pode ser, eu não sei como é que é nos Estados Unidos. Anderson, se você souber aí. Please help us. Anderson do Dubai, no caso, né? Não, o Anderson Silva. Mas o Anderson Silva também... Se você souber também como é que é nos Estados Unidos, você pode falar com o meu irmão também, como é que é o sal lá. Mas enfim, é um negocinho de sal e correu pro caixa. Traziu como caixa o checkout. É, o rush, você pode, por exemplo, se apressa, tipo, corre rápido e tal, pro caixa. Eu acho que checkout é melhor. É, não tem como... Porque o checkout da Hotmart, por exemplo, é onde acontece a venda e tal. Então faz todo sentido do mundo. É ali que o bang, que o dinheiro sai pra um lugar e vai pro outro. É o caixa. Ela coloca seus produtos no seu carro e vaza. Vai embora. É isso. Então olha só. Olha o glossary que gigante. Top esse texto aqui, muito vocabulário, muita informação, não é? Você gostou? Gostei. Gostou? Eu adorei, cara. E você? Por isso que eu até peguei ele. Então eu quero ver se você vai deixar um feedback pra gente nos comentários aqui, tá bom? Exatamente, e aí me diga pra gente como é que vocês estão estudando. E tem as frases embaixo, tá? No futuro aí, que vocês vão ver. Em breve que tem as frases embaixo. Mas eu aconselho você fazer suas próprias frases. Sempre. Eu sempre aconselho fazer as que tem ali pra treinar e tal. Mas é legal olhar as palavrinhas. Ah, vou fazer uma frase com fruits e normally. Ah, pá. Beleza. É um desafio, né? Nossa, isso é sensacional pra decorar as palavrinhas e fixar tudo. Exatamente isso. Vamos fazer a leitura? E agora a repetition vai ser um up. Vai ser em dois aqui. O teacher vai falar na hora que o teacher Juan e o tutor Dan falarem, você fala junto com eles. Show? Exatamente. Então vamos lá. Glossary. Glossary. Grocery store. Grocery store. Party. Party. Fruits. Fruits. Apple. Apple. Banana. Cherry. Cherry. Grape. Grape. Strawberry. Strawberry. Cheaper. Cheaper. Normally. Normally. Vegetables. Vegetables. Potatoes. Potatoes. Carrots. Carrots. Tomatoes. Tomatoes. Onions. Onions. Mushrooms. Mushrooms. Salad. Salad. Cart. Cart. Meat. Meat. Dairy. Dairy. Fish. Fish. Cheese. Eggs. Eggs. Milk. Milk. Rice. Rice. Bread. Bread. Sought. Sought. Sugar. Flower. To realize. To realize. Check out. Check out. E aqui embaixo nós temos uns desafios do update. Nós não vamos ler eles porque você já tá vendo aqui, né? É em português. Se você tiver na plataforma já tá mais que... Que acostumado a fazer esse tipo de coisa, né? Então, hoje é isso. O nosso Text in English foi diferente, né? O texto legal. Com convidado ilustre. Aqui, ó. Convidado ilustre. Muito vocabulário pra você estudar até o fim do ano. Puxa, até 2023 tem conteúdo aqui no Sinesco pra você estudar. Exatamente. E mais semana que vem. Tem um novo, obviamente. Todo sábado aqui a gente vai... A gente tem que esquematizar essa agenda porque tá uma loucura, galera. Exatamente. O semestre recomeçou. Graças a Deus a gente tá com muito aluno aqui na escola também. Então, isso impacta diretamente no VPFI Forever. Sim. Mas, uma coisa é certa. O conteúdo nunca para. Ele chega. Isso você pode ter certeza. Ah, mas hoje é sábado e não saiu o Text in English. No domingo, cara. A gente vem aqui e grava. Na verdade, o Text in English vai sempre sair. Agora, o áudio e o vídeo que vai demorar um pouquinho de vez em quando pra gente ter esse momento juntos aqui em agenda pra vir aqui falar com vocês. Mas não, a gente não deixa sem porque dá agonia. Dá. Dá uma agoniazinha. Porque imagina, tem 10 e aí tem um que tá sem vídeo e fala, não, não pode acontecer isso. Eu não acredito. Pelo amor de Deus. Pode ser que ele não esteja na hora que você tá vendo pela primeira vez o conteúdo, mas em dado momento ele vai estar ali. É até legal, teacher. Se a gente não fazer na hora, quando sair a gente mandar uma notificaçãozinha lá no grupo. Galera, acabou de sair o vídeo do Text in English e tal. E um linkzinho. Você tá vendo só? Vamos fazer isso. Que aí, se a pessoa acessa antes, lê o texto, curte alguma coisa ali, depois ela volta aí. E vê o vídeo. Revê pra ver o vídeo. Dá aquela risada, aquela coisa gostosa. Então, já era? E lembrando que logo, logo sai mais um wordlist. Ah, o cara fazendo jabá pra ele mesmo. Qual que vai ser o próximo tema que você tá preparando? Vai ser sobre clothing. Clothing. Ó, trajes aí, vestuário, hein? Então, show de bola. Aguardem, porque conteúdo aqui no VPFI Forever, galera, não para nunca. Vamos nessa? Vamos lá? Vamos lá. Então, vamos nessa, galera. See you in the next content. Bye, bye. Tchau, tchau.